O gasto de energia não fica preso, tá, somente a uma coisa ou a duas coisas, quanto mais você conseguir fazer. Quando você deu um estímulo diferente, você teve um cachorro diferente, o que foi um estímulo diferente? Você levou ele lá no Vila Louros. Sim. E aí você teve um cachorro diferente. Você viu o que eu falei hoje aqui, que eu não tô precisando sair passear com a Scully, por quê? Porque ela tá tendo estímulos diferentes, tá? Então, que nem, amanhã eu vou fazer a identificação de perfil de filhotes, lá no cânio da Dona Márcia. Eu levo ela. Cara, esquece, tem um cachorro morto pro resto do dia. Então, sempre que você puder e conseguir estímulos diferentes, vai te ajudar. Não fica preso ao estímulos diferentes ser distâncias ou ser sempre, ah, tem que ser solto, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Às vezes, se você conseguir uma das coisas que gasta muita energia do cachorro, que nem você falou, ó, Rafa, tô treinando junto e tô usando uma referência, né? Que é a referência pra ele não passar, que seria o cabo de vassoura, tá? Pra quem não entendeu, gente, ele tá usando o cabo de vassoura como se fosse uma referência, é um tipo um stop. Dá pra você trabalhar também isso de um trabalho de andar junto, não necessariamente com um start-stop. Eu usaria também, que dá pra fazer e é super legal de fazer, o target stick, que fica na sua mão, ele encosta na bolinha, ele tem que andar meio que junto com a bolinha, tá? Tem a aula lá certinho. Isso vai te dar um gasto de energia, isso vai te dar não, vai dar um gasto de energia maior pra ele, porque ele vai ter que pensar mais.